É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. Opa, vamos nessa! Imagens do Albahite Stadium em Alcor, no Catar. Futebol! Ei, futebol na terra da EA Sports! Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista Caioba, Caio Ribeiro. Que dia é hoje! Hoje, estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA, no Catar. Está chegando a hora, é daqui a pouquinho que a bola rola. Vilani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Vamos trazer as escalações. Está na tela! Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Obrigado por assistir Albahite. Começou o dia de estreia para as duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Vai avançando com a bola. Não deu, ele corta o cruzamento. Lateral livre para avançar. Vem a batida direta nas mãos do goleiro. Para fora! Que perigo! Que chute foi esse! Que chute foi esse! A equipe desce para o ataque. Não sai o ataque. A bola é da defesa. O árbitro dá falta. Ele vai chegando. Pode sair cartão. E aí? Obrigado. Para fora, longe do gol. A distância era muito longa, Caio. Vai ter que dar uma calibrada nesse pé antes de tentar bater de novo para o gol. A arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. E tem falta marcada. No final das contas, não houve vantagem. Faltou atenção, perderam a bola. Falta, falta clara. O árbitro chega, administra no papo. Quero ver. Chega, sola a bola. O árbitro preferiu dar vantagem. Segue o lance. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Osório. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Opa, perderam a bola. Não deram sequência. Tem espaço pela lateral. Atravessa a marcação. Saiu. E assim é esse escanteio. Bateu por cima na área. O cobrado direto nas mãos do goleiro. Vai descendo. Vai descendo. Ganha campo. Poubada providencial dentro da grande área. Foi ousado. Toca a bola com paciência. Esperando pelo erro da defesa. Sai a jogada. Sai o ataque. Cortou. Pressão. Ataque. Trava a finalização. Falta marcada. Jogada dura. Será que cabe ao amarelo, juizão? Com ela, Enzeri. Vai carregando. Dá para tocar. E eles perdem a bola no meio do caminho. Vilani, os números mostram que a posse de bola está bastante parecida. Só que as equipes estão sendo cuidadosas demais. E a partida está meio parada por conta disso. Desse jeito, o 0x0 vai ficar até o final. Manda o cruzamento para longe. Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Que ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Defende o goleiro. Que batida de falta. E sem rebote ele pega. Ele vai para o ataque. Tem opções. O árbitro confirma impedimento. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos para serem jogados. Retoma uma bola na defesa. Uma boa. Terminou. Intervalo de jogo no Alba It Stadium. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Ganha uma posse da bola. Zieti recebe. Atenção, cruzamento na boca do gol. É gol. Gol. Sai o zero do placar. Caiu. Gol de quem já estava martelando há algum tempo, amigo. Tava assim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Sai o cruzamento para a área na medida. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances para o goleiro. Eu confirmo. Placar um a zero. Davis. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Fieti. Gol. Duas pancadas seguidas para deixar o adversário contra as cordas atordoado. Dois gols de vantagem. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E cara a cara bateu colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o abraço. E Esportes em forma. Dois a zero no placar. Se quiser pode descer para o lado. Pressão. Recupera a bola no ataque. Se joga na bola para fazer a defesa. Vai bem o goleirão. Atenção. Tem alteração. Cobra. Atenção. Na área. Tenta sair. Mas está pressionado. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. O contra-ataque não dá em nada. Puxa o ataque. Tem apoio. Bem o goleiro. Se é chique e faz a defesa. Substituição. Jogo parado. Atenção. Cobrou. Joga na área. Veio fechada demais. Vai lá. Segura a bola o goleiro. Sem problema. Osório. Dá para partir da lateral. E eles perdem a bola no ataque. Sobra campo para ele jogar. Pode carregar pela ponta. Bate para o gol. 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 De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Olha o replay para a gente dar uma olhada. Um bom cruzamento para a área. E depois a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. De olho no placar. Dois a um. Retoma a marcação. Bem na bola. Vai para cima. Deixa a marcação falando sozinha. Boa defesa do goleiro. Ela vinha de longe. 30 minutos. Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Pega com tranquilidade. Sem surpresa. Caié. Pode vir ataque perigoso por aí. Está ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. A bola vai para o gol. A bola vai para o gol. Gol. Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Eu não quero criticar ninguém no lance, mas naquele canto ali, acho que dava para defender. Faltou um pouco de tempo de reação. Bola rolando. Bola rolando. 3 a 1 no placar. A bola sai pela lateral. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Se tem campo, ele carrega. Para fora. Sem ângulo. A bola passa perto, Caio. E assustou. Eu imagino que ninguém esperava uma finalização daquele lugar. Perdeu, perdeu, perdeu a posse. Olha isso. Olha o gol. Belo desarme. Acaba o perigo. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Mal, mal para entregar a bola de graça. Está de parabéns, hein? Chega a marcação, corta. É escanteio. Bateu por cima, na área. Bola cruzada, mal cortada. Segue o ataque. Carimba a zaga. Sobe a placa. Poeira, três minutos mais. Boa recuperação de bola. Sem falta. Vai ganhando o campo. Sem medo. Sem medo. Marcação. Gobe poeira. Fim de jogo. Para voltar para casa com a vitória na mala. Mais três pontos para eles na conta, Vilani. Mais dois gols de saldo. Um resultado para encher o elenco de moral. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Foi um bom desempenho no geral, Vilani. Pelo gol e pela vitória do time. Mas não dá para não comentar as chances que ele perdeu também. Podia ter sido uma atuação... O que se você quer se essa?